A empresa em que você atua tem uma cultura onde as pessoas julgam umas às outras com muita frequência? Já tem algum tipo de pré-conceito, pré-julgamento com relação às atitudes de determinada pessoa, de determinado grupo de pessoas? Você como líder tem como característica, quando acontece alguma situação, alguém toma algum tipo de atitude, você já de cara tenta fazer algum pré-julgamento antes de analisar a fundo e entender o que a pessoa, naquele contexto, estava querendo dizer, querendo resolver, definir, enfim. Vem com a gente nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é Júnior Rodrigues, estou em mais um vídeo da nossa série Drops Diários de Liderança e hoje eu quero falar sobre a importância de não julgar. A gente tem como característica, normalmente, já ter algum tipo de pré-julgamento com relação às pessoas, às atitudes, aquilo que a pessoa estava tentando dizer. Muitas das vezes a gente não tem a capacidade de ouvir a fundo, de compreender o que é por trás daquilo que a pessoa está nos mostrando, nos apresentando, e muito menos tentar entender o contexto ou qual era a intenção que a pessoa tinha a partir de um determinado comportamento, atitude ou até mesmo uma fala que ela tenha realizado ali dentro do time, dentro de algum contexto. Então é muito importante que a gente tenha como característica, a primeira ação que a gente tem que realizar é não julgar. A gente precisa ter a característica, a capacidade de fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de se explicar, de demonstrar o que de fato elas querem dizer, querem expressar em determinada situação. e principalmente a gente ter a capacidade de a gente entender quais são os meandros que existem por trás daquilo que ela está dizendo. Muitas das vezes basta uma escutativa, basta você ter uma inteligência emocional para que você consiga ter um autocontrole, uma calma, para que você também não tenha uma reação adversa, uma reação contrária aquilo que a pessoa está querendo dizer, porque muitas das vezes a nossa reação ela é culpa dos nossos próprios preconceitos, pré-julgamentos e não talvez por conta daquilo que a outra pessoa está de fato realizando. E também a gente precisa ter ali uma capacidade de escutativa e compreender quais são as necessidades, quais são os sentimentos, quais são os contextos no qual aquela pessoa que está tomando aquela atitude, que está realizando aquela ação ou proferindo alguma palavra, alguma expressão ali que de repente tenha causado esse tipo de situação para que você entenda então qual era a intenção que a pessoa tinha quando ela trouxe aquela informação, quando ela trouxe aquele dado e aquele contexto para você. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é de fato não julgar. A gente tem que ter realmente uma mente aberta, tranquila, já se livrar, se despir de qualquer pré-conceito ou pré-julgamento para que a gente consiga entender de fato a mensagem da outra pessoa e aí sim a gente conseguir tirar as nossas próprias conclusões e talvez, se for o caso, ter algum tipo de reação com relação àquilo que a pessoa está nos dizendo ou àquela imagem, àquela atitude ou àquele comportamento. Então não julgue, vamos ter um pouco mais de abertura, um pouco mais de inteligência emocional, de escuta ativa para que a gente consiga então manter relações saudáveis dentro das nossas organizações. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço!